Já diria o ditado, recordar é viver. Na falta de uma seleção minimamente competente que nos dê um pouco de alegria presente, vamos dar uma olhadinha pra dias melhores que nós já tivemos. Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA, e professor de cinema e história da arte também. Se você é novo ou nova aqui no canal, eu já tenho que pedir pra que você faça aquele ritualzinho que não lhe vai tomar mais do que 10 segundos e vai ajudar muito a gente a domar o algoritmo, inscreva-se aqui embaixo, deixe o seu joinha nesse vídeo, badalha cineta pra receber as notificações e comente bastante aí nos comentários, na parte de comentários, porque assim o algoritmo vai entendendo que o conteúdo deste canal dedicado a discussões relacionadas a cinema e arte, obviamente, todas as humanidades no entorno, é um canal relevante, é um conteúdo relevante e vai recomendar pra mais pessoas, assim a gente vai aumentando esta teia de ideias. Bom, pessoal, como vocês já devem estar aí a par, né, nós tivemos de novo uma participação pífia na Copa agora do Catar, que por si só já é uma Copa comprada, uma Copa marcada aí por preconceitos, por silenciamento, totalitarismo, enfim, tudo isso que a gente já tá acostumado, né. Tudo muito construído ali pra que as pessoas pensem que o Catar, né, esse lugar de ostentação, é um lugar amigável, um lugar bacana, mas na verdade a gente sabe o que acontece nos bastidores e a Copa do Mundo tá mostrando isso pra gente, né, nesse momento nos resta aí quase que por obrigação moral torcer para os nossos queridos argentinos e os nossos maravilhosos marroquinos. Independente do que vai acontecer, a gente já viu que a seleção brasileira novamente nadou, nadou, nadou e morreu na praia jogando um futebol menos que medíocre. O que me faz, então, trazer pra vocês esse vídeo aqui pra falar sobre uma época em que o Brasil era muito mais respeitado e era muito mais time, tanto é que trouxe em 1994 o tetracampeonato, depois em 2002 o pentacampeonato, não é, e depois aí foi só ladeira abaixo. Eu já vou dizendo que eu sou um entusiasta, eu não sou um jornalista esportivo, eu não sou um especialista, portanto, tudo que eu disser aqui tem a ver com o meu gosto pessoal e aquilo que eu vi também, né, ao longo desse tempo todo. E eu trago, então, pra puxar esse tema, algo muito interessante, pouca gente sabe e que eu acho que é uma curiosidade interessante pra trazê-los aqui nesta teia de ideias, é que a FIFA, né, desde 1954, a cada Copa do Mundo realiza um filme oficial da Copa, não é? Então, desde 1974, Copa, a segunda Copa ali, depois da retomada dos trabalhos pós-segunda Guerra Mundial, a partir daquele momento, todos os campeonatos, né, todas as Copas, elas eram documentadas e depois do torneio saía ali, no ano seguinte, no máximo, dois anos depois, saía ali o filme oficial da Copa do Mundo. E nós temos grandes registros futebolísticos dos torneios passados, hoje em dia, justamente por conta deste, dessa iniciativa da FIFA de fazer o filme oficial. É por meio, né, das câmeras estrategicamente colocadas, né, justamente porque trata-se de uma produção cinematográfica que nós temos registros impressionantes aí, né, como, por exemplo, o próprio Brasil sendo campeão em 58, depois em 62, a Inglaterra sendo campeã com um gol que não foi em 1966, o Brasil atropelando a Itália na final da Copa do México em 1970, a dinâmica do carrossel holandês aí em 74, embora não tenham vencido a Alemanha na final, mas é muito bonito vê-los jogar justamente por essa, né, por essa constituição das câmeras aí no entorno do estádio. Então, todos os anos a FIFA sempre contrata, né, quer dizer, vende o direito para que alguma produção internacional realize o filme oficial da Copa do Mundo. Em 1994, ano em que o Brasil foi tetracampeão, depois de 24 anos aí na fila, né, desde 1970, e é, de novo, né, o período mais longo que a gente já ficou sem uma Copa do Mundo, agora em 2026, a Copa Estados Unidos, Canadá e México, a gente vai estar lá com 24 anos novamente na fila outra vez tentando ganhar uma Copa. Em 1994, os direitos para a realização desse filme veio parar na mão de brasileiros, olha aí. E foi dirigido, né, esse filme chamado Todos os Corações do Mundo, Two Billions Hearts, né, em título original, foi dirigido pelo grande Murilo Salles, né, que é um diretor bastante importante aí na história recente do cinema brasileiro, ele que começa ali muito jovem, no começo dos anos 70, trabalhando no departamento de fotografia, câmera e fotografia, em várias produções importantes, só para citar alguns aqui, ó, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Lição de Amor, Eu Te Amo, Beijo no Asfalto, Tensão no Rio, Tabu, Murilo Salles foi um grande aprendiz aí, trabalhou com grandes cineastas, né, entre eles o próprio Júlio Bressani, né, aprendeu muito com o Júlio Bressani e também fez uma carreira como diretor, dá para se destacar aí, Faca de Dois Gumes, um filme meio no ar, um filme, né, uma trama sobre crimes ali, realizada no final dos anos 80 e como nascem os anjos, né, que é uma espécie de releitura do filme O Anjo Nasceu, né, do próprio Júlio Bressani, que o Murilo Salles, então, lança em 1996. E em 1994, o Murilo Salles, então, segundo ele, numa entrevista depois, em 1996, ele foi contratado para dirigir esse filme, ele foi convidado a dirigir esse filme, faltando ali um mês para o início da Copa de 1994, a Copa nos Estados Unidos, né, primeira Copa nos Estados Unidos, e ele teve aí menos de um mês para reunir uma equipe de 100 pessoas, fazer toda a pré-produção, imaginem vocês, né, documentar um torneio de 52 jogos, né, e você tem que cobrir o campo todo com câmeras, com uma agilidade técnica para poder fazer acontecer, e o filme foi lançado em fevereiro de 1996, um ano e meio aí, mais ou menos, depois do evento, né. E esse filme é muito interessante porque, diferente dos filmes oficiais da FIFA anteriores, não se tratava, o Murilo Salles, né, fez questão de frisais, não se tratava de um filme apenas para um público amante do futebol, que seguia o futebol, sabia nomes de jogadores, equipes, escalações, tabelas, enfim, não. Era um filme, realmente, que deveria trazer um tom épico, deveria mostrar o futebol enquanto fenômeno de massa global, né, então não era um filme todo esquemático que fosse mostrando ali, jogo a jogo, quem ganhou de quem, como é que a tabela fica, quantos pontos marcou, quem se classifica, quem cai fora, não, nada disso, é um filme com um aspecto épico, e é isso que faz desse filme Todos os Corações do Mundo, um filme muito diferente dentre esses oficiais, né, realizados pela FIFA, antes e depois, inclusive, porque depois a gente tem os filmes, né, de 98 na França, 2002, Coreia e Japão e tal, mas Todos os Corações do Mundo é um filme muito interessante, muito importante para a cinematografia brasileira daquele período, né, porque o Brasil, né, aqui no Brasil nós estávamos ali vivendo o reinício, a retomada da produção cinematográfica, né, e a Copa do Mundo também era um momento de grande afirmação nacional, por quê? Nós vínhamos ali do início dos anos 90, da era Collor, confisco das poupanças, todo mundo deprimido, muita gente se matou, né, porque foi dormir milionário e acordou pobre, o Brasil passando por uma crise econômica, social, política, etc, daí nós temos o impeachment do Collor, e quem assume é o Itamar Franco, ali, para segurar um pouco a barra até as próximas eleições, o Itamar Franco fez um bom trabalho, entre eles, né, constituiu a equipe que ia criar o Plano Real, e o Plano Real que entrou em vigor no dia 1º de julho, se eu não me engano, ou 1º de junho de 1994, eu tinha 14 anos na época, era adolescente, estava começando a entender direito como é que o mundo dos adultos funcionava, ainda era uma pessoa que tinha, assim, uma certa inocência guardada, né, mas via as coisas acontecendo, o Plano Real veio com grande entusiasmo, né, as pessoas começaram a ter maior poder de compra, o Brasil parece que, né, despertava de um sono, assim, longo e tenebroso, ali em 1994, no dia 1º de maio, nós temos a perda do Ayrton Senna, né, em Ímola, quando ele bate ali na curva Tamburelo, e morre de uma maneira trágica, e isso deu ali no brasileiro, em termos de esporte, em termos de paixões por ídolos esportivos, ali deu uma baqueada, e em seguida vem a Copa do Mundo, né, e a Copa do Mundo, disputada ali naquele momento nos Estados Unidos, era talvez uma chance de o Brasil reforçar, quer dizer, ganhar de volta esse moral que tinha se perdido ao longo de vários anos, e também se consolar com seus ídolos nacionais após a morte do Ayrton Senna. E aquela seleção era muito boa, quer dizer, a seleção de 1994, né, ela tinha Bebeto e Romário, todo mundo fala que, ah, o Romário ganhou a Copa de 94, a gente sabe que não é bem assim, mas ele fez uma grande diferença de fato, né, e isso fica claro quando a gente volta lá pra trás, digam aí embaixo onde é que vocês estavam em 17 de julho de 1994, eu estava ali desesperado vendo pela primeira vez na minha vida o Brasil numa final de Copa do Mundo e com chances reais de ser campeão. Eu me lembro que a minha primeira Copa do Mundo, assim, de memória, né, eu tinha seis anos de idade, foi a Copa de 86 do México, o Brasil perdeu nos pênaltis pra França, que, aliás, o Brasil é grande freguês da França em Copas do Mundo, não há o que negar, é só olhar pra história aí, mas naquela época eu era muito pequeno, eu via as pessoas tristes, eu fiquei triste de alguma forma, mas mais por ver os outros tristes do que por de fato entender o que acontecia ali. Em 1990, talvez a Copa do Mundo mais chata da história antes dessa do Catar que tá acontecendo agora, e isso foi discutido, inclusive, pela mídia durante algum tempo, né, a Copa do Mundo da Itália de 1990 foi a Copa com menos saldo de gols, menor saldo de gols, seleções muito ruins, assim, o Brasil saiu pra Argentina nas oitavas de final, uma seleção também toda meio Frankenstein, assim, não saiu nada como... Tanto que o melhor jogo do Brasil naquela Copa de 1990 foi, de fato, contra a Argentina e perdeu com um contra-ataque só da tabelinha aí Maradona e Canidia, né, e aquele time ainda tinha mais, sei lá, quantos mil estrelas jogando, né, então a Copa foi muito ruim, né, e a Copa de 1994, historicamente, é uma Copa que a própria FIFA se preocupava em fazer melhor, porque havia ficado claro que a Copa de 90 tinha sido, assim, um terror, né, muitos ídolos já estavam se aposentando, os que ainda estavam jogando, estavam jogando muito mal, porque já estavam mais velhos, lesionados e tal, e houve uma grande investida na Copa, pra Copa de 94, pra que houvesse mais ídolos jogando, inclusive existe uma história que nos bastidores aí, a FIFA incentivou que a Federação Futebolística Argentina trouxesse o Maradona novamente pra mais uma Copa, o Maradona naquela época já não jogava tão bem, já havia se envolvido em escândalos, envolvendo drogas e tal, tava bem acima do peso, mas em concordância com a FIFA, a Federação Futebolística Argentina concordou ali em tratar o Maradona pra que ele ficasse ali inteirão pra Copa de 94, e esse tratar não passava apenas pelo físico, pelo aspecto físico, mas também permitindo que ele, inclusive, fizesse o uso de alguns medicamentos pra perder peso rápido, pra poder entrar em forma rápida. Quem se lembra da Copa de 94 vai saber, vai se lembrar que o Maradona, depois de marcar um golaço contra a Grécia, sai gritando pras câmeras com uma cara, assim, completamente alterada, gritando, aquilo chamou atenção, ele fez o exame antidoping e foi reprovado e foi expulso da Copa, a Argentina foi desclassificada, e aí só ladeira abaixo, mas existe aí as histórias de bastidores que a própria FIFA cavou esse buraco aí que enterrou a carreira do Maradona em Copas do Mundo. Inclusive, essa cena tá muito presente no filme Todos os Corações do Mundo, né, e de ângulos que as TVs não tinham como mostrar naquela época. Então, a Copa de 94 é uma grande promessa, inclusive, de uma Copa melhor, escolhendo uma sede novata, né, os Estados Unidos, e é interessante, como Todos os Corações do Mundo, voltando a esse aspecto de que não é um filme para entendidos somente, mas principalmente para o leigo, para aquele que gosta de uma diversão, de um documentário interessante, o filme começa justamente com entrevistas ali públicas, né, com gente comum que tá passando na rua, que trabalha em estabelecimentos e tal, sendo perguntados, e aí, né, o que você acha do soccer, né, que é como é chamado o futebol jogado com os pés nos Estados Unidos, e naquela época, em 94, as pessoas ainda ficavam, soccer, o que que tem, né, ah, não conheço muito, não me preocupo muito com isso, por quê? Porque os Estados Unidos eram muito novos nisso e queriam investir na construção de uma cultura futebolística, né, e quase eliminou o Brasil nas oitavas de final, no dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho, me lembro muito bem desse jogo também, um jogo desesperador, assim, com um golzinho chorado do Bebeto no final, a gente ia ser eliminado ali, porque, assim, em termos de futebol, Todos os Corações do Mundo não mostra isso, porque aí você precisa fazer um retrospecto, vem do jogo a jogo, ou pelo menos uma mostragem maior, a Copa de 94 também não foi uma grande Copa, por exemplo, a seleção brasileira era um time retranqueiro, jogava ali do meio do campo pra trás, era muito chato, era muito monótono, ganharam os trancos e barrancos ali, eu acho que o jogo mais lindo do Brasil na Copa de 94 foi o Brasil e Holanda, Bebeto e Romário fazendo 2x0, o Brasil tomando empate, o Branco mandando aquela bomba santa pra colocar o Brasil nas semifinais, que teve um golzinho bem chechelento também ali, quase no final do Romário de cabeça contra a Suécia, o baixinho pulando, assim, passando por cima de todos aqueles gigantes suecos e metendo pra dentro. E aí o Brasil e Itália, que é aquele jogo que a Itália chegou completamente destroçada, destruída, né, os jogadores todos remendados ali, e o Brasil bem pra jogar a final, podia ter acabado logo no primeiro e segundo tempos, normais ali, mas não foi pra prorrogação e foi pros pênaltis, e é aquele pênalti último que o Bádio, né, isola a bola e, meu Deus do céu, né, pela primeira vez na vida eu estava vendo o Brasil ser campeão. Inclusive em todos os corações do mundo, eu vou colocar a cena aqui pra vocês, tem aquela famosa cena, né, que pouco foi mostrado e foi retirado justamente do filme, o Murilo Salles falou que, graças à boa relação que a equipe dele foi estabelecendo ali, com seguranças, ao longo de um mês de torneio, eles conseguiram botar uma câmera ali dentro, quando, no acesso dos vestiários para o campo, quando os jogadores ficam perfilados lado a lado, as duas seleções, e ali naquele momento a câmera tá aqui no Romário, concentrado, né, recebendo as últimas orientações ali ao pé do ouvido, e no fundo, no segundo plano, a gente tem o Roberto Baggio dando aquela secada no Romário, olhando pra ele com um misto de raiva, um misto de preocupação, É a magia que o cinema traz pra gente, né, o que não está dito, a imagem fala por si só. Bom, Todos os Corações do Mundo estreou, como eu falei, em fevereiro de 1996, e trouxe relativamente um grande, uma boa repercussão junto à crítica e junto à mídia, por esse aspecto, justamente porque, inclusive, a última parte do documentário, né, que é a parte derradeira, da final Brasil e Itália, ela não tem narração, ela não tem, assim, a pretensão, ou a preocupação de contar cronologicamente tudo que aconteceu naquele embate entre duas seleções, quem vencesse ali seria a primeira tetracampeã do mundo, né, cada uma com três títulos aí, a Itália já tinha desclassificado o Brasil em 1982, né, de bobeira, exatamente como aconteceu agora no Catar, né, o Brasil com um a zero na prorrogação, era só fechar a casinha, né, mas não, quiseram subir para o ataque, tomaram o empate, perderam nos pênaltis, em 82, Brasil jogava pelo empate contra a Itália, e duas vezes esteve empatado, mas quis subir para o ataque, tomou gol, aquele dia o Paulo Rossi, infelizmente, para nós brasileiros, acordou, assim, inspirado, né, então essa rivalidade estava ali em campo em 1994, e o Murilo Salles vai contando isso, usando como trilha sonora, ninguém menos que o Richard Wagner, né, que é o requiem de Siegfried, ali do Anel dos Nibelungos, né, que é uma música, uma trilha que caiu muito bem, e o filme termina justamente com as imagens do último pênalti ali, a expectativa, a montagem muito esperta, muito ágil ali, mostrando Roma, mostrando Manaus, mostrando São Paulo, mostrando o estádio, e aí o Brasil, então, sagra-se campeão, graças à perda de concentração aí, né, os ânimos de Roberto Badi, da seleção italiana, que já estava completamente, como eu disse, né, destroçada ali, quando entrou em campo, naquele dia 17 de julho de 1994. Bom, o Brasil ainda seria campeão, novamente em 2002, né, com o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Nazário jogando também, voltando de uma contusão, e isso é muito interessante, né, porque hoje em dia, quando as pessoas falam assim, ah, mas, né, o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da seleção brasileira, eu vi um pouco do Romário ainda, em sua carreira, né, no auge da sua carreira, mas, como eu disse, eu era adolescente, eu não tinha ainda muita noção do que era um excelente jogador, um jogador acima da média, um jogador mediano, etc. Mas eu vi o Ronaldo Nazário jogar, né, eu assistia a sua carreira, e eu me lembro que em 12 de abril de 2000, quando ele teve aquela lesão horrorosa, jogando, eu acho que ele estava no, 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 Milan, se eu não me engano, não me lembro agora exatamente, mas foi a lesão mais grave da carreira dele, né, com 23 anos de idade, dá pra ver isso no YouTube, tem vários vídeos, ele tá jogando, e de repente ele vai, e o joelho dele fica, e aquela cena horrorosa do joelho dele pulando, assim, e ele desabando, berrando de dor, ali era o seguinte, em 2000, não era mais uma questão se o Ronaldo vai ou não poder jogar a Copa do Mundo, a questão era, o Ronaldo vai ou não poder jogar futebol de novo na vida dele, ele se recuperou, foi pra 2002, e fez a grande diferença, por isso que eu digo, como um leigo de novo, como um apreciador do futebol, e não como um especialista, quem viu o Ronaldo Nazário jogando, não tem nem mar que me convença, entendeu, a verdade é essa, e acabou, e xinguem-me se quiserem, mas também, além de me xingarem, ou não, ou concordarem comigo, escrevam aí embaixo, me digam se vocês conhecem todos os corações do mundo, esse documentário do grande Murilo Salles, que merece muito ser visto, e eu espero que vocês apreciem, quem não esteve lá, quem não era vivo, quem não viu aquele evento, que foi a Copa de 94, poderá ter uma amostra, com tons épicos, e com belas imagens, e belos ângulos, e uma linguagem documental, bastante sofisticada, e bastante interessante, nesse filme dirigido, pelo Murilo Salles, muito obrigado, de novo, se você chegou aqui, pela primeira vez, inscreva-se, deixe o seu joinha, badalha cineta, comente bastante, aí embaixo, nos vemos no próximo vídeo, até mais!